Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Eu sei que ninguém escolhe perder um jogo e sei também que esta não era a estratégia nem o objetivo. Mas se havia um jogo para perder, nós escolhemos perder este jogo. O grande debate que eu me imponho a partir de agora é se isso não vai ser prejuízo lá na frente. E eu espero que não seja um prejuízo. Há uma notícia que me causa um pouco de impacto. Vendo o jogo entre o Grêmio e o Strongest, o resultado, ele é claro, dois erros do Grêmio, erros defensivos. Gustavo Martins dá um passo à frente, Wesley Costa não vai marcar ali para ajudá-lo e gol do Strongest. No segundo tempo, um erro de marcação dentro da pequena área, Marquesin vendido e o gol do Strongest. Bom, pelo que o próprio Grêmio, com reservas, conseguiu aplicar, fica claro para mim que eu não sei se o Estudiantes ou o próprio Achipato não vencerão lá contra o Strongest. E a minha dúvida é justamente essa. A média do Strongest na Libertadores da América é de seis pontos na competição. Provavelmente, tendo em vista esta média, vencerão mais um jogo. E vencendo mais um jogo, tudo bem. Agora, e se perdem um destes jogos contra um adversário que pode ser o primeiro ou brigar pelo segundo lugar no grupo? Eu não gostei do Grêmio contra o Strongest, mas também era evidente que gostar seria muito difícil. Um time desentrosado, jogadores com alguma qualidade que algum tempo estamos ponderando aqui que é insuficiente. E o Grêmio insiste nesses jogadores. Mas o Renato disse, depois da entrevista coletiva, a fila já andou e vai seguir andando. Os jogadores têm que provar. Ele disse que ele, a direção, nós da imprensa e os torcedores, que eu também me incluo, ou seja, eu tenho duas posições para ver estes atletas. Nós sabemos que não rendem e que não têm contribuído à disposição do Grêmio. Então fica claro e evidente a dificuldade do Grêmio em se desfazer de alguns destes atletas que há algum tempo já não estão rendendo. Eu deixo para você no comentário, você que vai deixar um like agora aqui nesse vídeo, quais destes atletas vocês não gostariam mais de ver com a camisa do Grêmio. Há uma outra condição. Eu vejo o Gustavo Martins e o Natan Felipe jogando. E talvez eu entenda porque o Rodrigo Eli ainda continua jogando. E não é nada contra o Gustavo nem contra o Natan, mas é com o tempo. A maturidade que eles não têm e alguma dificuldade técnica que eles aplicam. Obviamente que não vou ser injusto nas poucas oportunidades que têm, talvez recebendo mais oportunidades e com mais sequência pudessem dar mais. Fica claro o porquê do Rodrigo Eli continuar jogando. Mas assim, nada mais está tão claro quanto o fato de que nós precisamos de zagueiros. Urgentemente o Grêmio precisa de zagueiros. Agora, eu tenho certeza que todo mundo no Grêmio sabe disso. A partir do momento em que nós demos aqui a notícia, não só no meu canal, mas na Rádio Bandeirantes e também no Futebol Alegria do Grêmio, que o Grêmio quer um zagueiro. Que o Grêmio prioriza um zagueiro. O nome do IR Mina foi falado hoje. Mas a gente sabe que esse é um jogador que de fato, neste momento, o Grêmio não negocia. É um jogador que o Grêmio avalia o que é completamente diferente. Para fechar, aumenta a obrigação do Grêmio de ganhar o título gaúcho. Mas esta é uma decisão. Uma decisão de mais 90 minutos e uma decisão que o Grêmio trouxe para si. O Grêmio quer muito ser campeão gaúcho. O Grêmio quer ser hepta campeão gaúcho. O Grêmio fez de tudo por esse título quando não envolvia o jogo contra o Juventude. Agora é impor esta vontade, este querer no jogo contra o Juventude. Eu espero que você vá dormir tranquilo. Clique nesse vídeo aqui, deixando o seu like, compartilhando com outras pessoas e, obviamente, deixando a sua opinião. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.